Fala galerinha, estamos aqui no vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal de Free Fire Eu vou se inscrevendo no canal, deixando o like E a meta de like de hoje, já que é o primeiro vídeo a ser de 50 likes E se vocês comprirem isso, eu faço outro tipo de jogos E vou mostrar entrando aqui Eu ainda sou lúbida Não é nada Deixa eu ver o lúbida aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Só vou ter 10 mesmo Eu vou jogar uma roqueada E vamos começar aqui a partida Eu tenho muito pouco clima Eu tenho muito ouro Ó, comentar o nome pra mim quer dizer que ele soltou, não que ele vai soltar Entendeu E se bater a meta de like que é de 50 likes, eu vou estar fazendo de outro jogo Eu vou estar trolando as molecadinhas aí no vídeo Olha, olha que tu toma carra de mundo E aí, olha a boca E aí, olha o que eu faço Olha aqui Opa, como que tá a vida aí no ouro? 4? Só tentando arroxar de avere 8? Como eu falei, eu sou nube, e ainda não sei o jogo. Se eu achar alguém, eu morro por ele mesmo. Não, se for um nube, um boot, eu vou morrer. Não tem coronha, então... Quando eu não tiver coronha, nem catefamos, que ela nem tá dando mais dano. Deixa aí nos comentários o tipo de vídeo que você quer que eu faça, trollhando. Já vai seguir no meu outro canal aí, que é pelo celular de minha mãe. O que é aqui? Tchau. 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 no barulho de smg e pode eu dou uma barulha de AR tá com um monte de barulho de P40 eu tô sem nada agora vale a pena entendi, pode? eu vou trocar o treino eu tô meio rouca agora peraí aí aí e o vídeo vai ser silencioso um pouco umas partes eu acho que agora não lupa secakit ultra-senal e galera eu vou pausar um pouco o vídeo aí senão vai ficar muito longo e aí e aí e aí e aí